Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje é um dia muito importante de os fabricantes Yamaha, KTM, Honda e Piaggio montaram o consórcio para definir como vão ser as regras para as motos elétricas do mundo. Então já deixa seu like, se inscreve, porque o futuro chegou nesse mundo louco que vivemos. Pessoal, embora a gente não goste da ideia de ter motos elétricas sem barulho, talvez, enfim, como vai ser a gente ainda não sabe, mas o futuro é esse, sem dúvida. A gente vê o que está acontecendo na indústria automobilística, já tem a Moto E na MotoGP, tem a Fórmula E automobilismo. Então tem muita coisa acontecendo e lembrando que as competições são os campos de teste de desenvolvimento dos fabricantes. Então a Yamaha, a KTM, que detém Husqvarna e GasGas também, a Piaggio e a Honda assinaram uma carta de intenção de criação de uma associação para o desenvolvimento de baterias elétricas para veículos de baixo peso, ou seja, motos e coisas similares. A ideia, então, é criar um padrão de baterias. Voltando lá atrás, para quem viveu a transição de dois tempos para quatro tempos, seria como criar quantas cilindradas vai ter a moto para competir na 125, na 250, na 80 cilindradas. Então qual vai ser a medida? A ideia dessa associação é criar uma regra, um padrão internacional para as baterias ou moto elétrica. Então, se eles conseguirem fazer esse desenvolvimento que deve começar a partir de maio desse ano, já começa a ser padronizado. E eles estão convidando os grandes players, vou dar um exemplo aqui, ProCircuit, talvez, para ajudar a criar essa regulamentação internacional. E o que eu, particularmente, acho? Eu acho muito palha a competição com moto elétrica. Embora seja o futuro e vai chegar isso, eu, por exemplo, sou a favor do retorno dos dois tempos. Muito mais barato, mais lenta as motos, o barulho, enfim, o custo de manutenção de tudo, né? Todo sistema mecânico é mais simples, né? Você mesmo pode trabalhar, não precisa ser uma mão de obra especializada. Então, ao meu ver, deveria voltar para os dois tempos, até pela poluição, lógico, os óleos especiais poluem muito menos que há quatro tempos. E ainda, se você for falar dessa parte elétrica, beleza, a moto não emite, ou o carro, né? Não emitem poluição por serem elétricos. Mas e para se construir essas baterias? De onde vem o lítio? Ou seja, a produção, se você for atrás dessa informação, é super poluente, né? Então, na verdade, toda essa baboseira verde ainda não é limpa. Na verdade, é muito mais poluente do que as quatro tempos. Inclusive, não me recordo o ano exato, mas 2030 ou 2035, a Califórnia vai proibir veículos a combustão. Então, imagine o centro do mundo, quando se trata de competições de motocicletas, vai parar de ter motos a combustão. Então, vamos ver ainda o que vai rolar, enfim, mas o plano é esse. Mas, por outro lado, eu, por exemplo, moro num bairro onde tinha uma pista, uma das primeiras pistas de motocross e Curitiba, certo? Para quem conhece, o Ecoville. E ainda o pessoal anda de bicicleta, lá ainda tem uns pedaços da pista, enfim, ainda pode-se andar. Mas imagina eu aparecer com a minha Kawasaki 250 lá, barulhenta, mesmo com o escape original, e começar a acelerar. Então, é um bairro nobre, cheio de prédios ao redor da pista. Então, a gente tem barulho, a gente tem poeira. Então, isso tudo acaba sendo um impeditivo para pistas de motocross. Tem um documentário que fala um pouco da história do Stefan Evers, que quando ele foi campeão, etc., tinha mais de não sei quantas pistas na Bélgica, algo absurdo, tipo 100 pistas, não me recordo direito, e hoje restaram apenas duas. Até construíram uma estátua dele em homenagem e tal, quando ele foi campeão pela décima vez, se me recordo bem, em homenagem a ele. Mas ele mesmo falou, cara, derrube essa estátua, mas traga de volta as pistas, porque toda essa galera do politicamente correto vem batendo em cima da poluição, que a moto cai, derruba a gasolina, possivelmente o óleo, então foram fechando as pistas, e também a cidade foi crescendo em volta. Talvez as motos elétricas sejam a solução para isso. Por exemplo, nesse local aqui em Curitiba que eu comentei, o pessoal anda de bicicleta. Qual seria a diferença de uma bike elétrica para uma moto elétrica? Talvez um pouco de poeira, enfim, enfim, mas seria algo ainda que teria como se dar um jeito, com irrigação, enfim, você consegue ter as pistas novamente. Então talvez esse caminho seja a salvação do motocross a nível mundial. Não sei se vocês sabem, em todo o mundo o motocross vem perdendo praticantes, vem perdendo venda de motocicletas, então toda a indústria vem caindo. Tem diversas teorias, a gente pode passar horas discutindo aqui, mas definitivamente está encolhendo o mercado profissional e crescendo o off-road. Ou seja, você começa a ver fabricantes como a Kawasaki, que não tinha modelo específico de trilha antigamente, até no passado teve KDX, KLX, mas nada muito competitivo como é hoje. Aí você vê cada vez mais fabricantes seguindo os rumos da KTM, com toda a linha XC, enfim, entre outras para fora de competição, uma moto mista. E aí que entra outro assunto também. A KTM, não tenho dúvida, que se continuar como vai, ela vai dominar o mercado off-road hoje no mundo, se já não dominou, certo? Ainda mais adquirindo outras marcas gasgadas recentemente e a Husqvarna um pouco antes. Eles têm uma linha completa de motos para cross-country, para enduro, para motocross, para motarda, até se meterem agora no MotoGP. Então eles realmente estão entrando com tudo nas modalidades. E também eles têm a moto elétrica, a moto de freeride. Eu vou pôr um vídeo para rodar aqui que eu achei na internet e não sei de quem que é, se o seu vídeo é esse, você que fez o vídeo, manda aqui para mim uma mensagem no Instagram que eu vou te dar os créditos. Mas ali é um mineirinho mostrando a moto e uma coisa que me chamou muita atenção é que ela tem a moto de freeride, ela tem o freio traseiro na mão, igual uma bicicleta. Então freio janteiro, freio traseiro, três níveis de pilotagem. Eles também partiram para a moto de cinquenta cilindradas, uma equivalente elétrica, com o mesmo sistema, um, dois e três. O que ao meu ver, para um pai que não é do meio de competição, mas quer ter uma moto apenas para o filho andar ou até mesmo para competir, ele comprou a moto e ela vai andar. Estando carregada, ela vai andar. Então isso diminui muito a parte de custos de manutenção, a manutenção em si que tem que ser realizada a mão de obra. Então facilitou demais a vida. Eu vou fazendo um vídeo sobre a família do Brian Degan, que tem os dois filhos dele que correm, e um deles pelo KTM está andando de moto elétrica. Então ainda vou falar um pouco mais disso, mas eles fizeram um comparativo de tempo e aparentemente a moto elétrica, o menininho foi bem mais rápido. Então assim gente, todo esse incline para a parte elétrica, volto a dizer, é para o desenvolvimento para o consumidor final. A competição é isso. O que é testado lá na ponta, no Mundial do Motocross, no AMA Motocross, na Fórmula 1, na MotoGP, anos depois vem ser incorporado nos produtos para o público final. Então talvez seja realmente o ritmo para onde as coisas vão ir, mas volto a dizer, eu sou fã do motor afinadinho, de uma ponteira desse tamanho de uma moto dois tempos. A gente aceitou os quatro tempos por performance, mas imagine um Supercross americano sem barulho nenhum, simplesmente as motos acelerando, aquele barulho de relação e o chiadinho do motor elétrico. Ok, você pode me dizer como no BMW i8, onde existem sistemas de som no carro, você troca até qual tipo de barulho o carro vai fazer. Só que lembrando que é para dentro, pode existir tecnologia para fora, você colocar o barulho de um motor dois tempos, barulho de um motor quatro tempos, 250, de 450, 125, não sei. Aonde vai parar eu não sei, mas realmente é o caminho que o mundo está seguindo. Eu vou deixar agora o lançamento da Honda, a CRE, que foi lançada já há algum tempo, mais de ano já, e é uma moto sensacional pessoal, uma das motos mais lindas que eu já vi. Independente de ser dois tempos ou quatro tempos. Lindo, lindo projeto. E até tem o vídeo do piloto andando, vocês vão reparar no barulhinho dela acelerando. Então, vou deixar aqui o vídeo do Minelinho da KTM e da CRE elétrica acelerando para vocês tirarem as próprias conclusões de vocês. Um abraço galera, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Parabéns É um ano de semana, de momento em que o conhecimento do KSE, da sua história pra dizer que é o momento que o conhecimento do KSE, da minha história, que é o momento que o conhecimento do KSE, da sua história para dizer que o KSE, do KSE, que talvez não as aquelas sérias, deus não deus ainda deus, mas o momento que o conhecimento do KSE e a minha história da minha história quando a isso e não é um dia que tira, mas o dia que dizia Obrigado.